Tá gostando É assim, ó, tá bombada Deixa eu ver se é isso aí Gol! Gol! E quem virou o gol? Bacanão, a minha não quer nada Bacanão, meu! Corneira tá mais! Uíno! Nunca duvidei Corneira tá mais, torcedor! Aqui, ó Olha o meu colega aí, ó Tem que ter que mandar a tela aqui, né? Eu tô de centroavante, sem quem tá respeitado 3, 4, 3, 2, 1